Estive presente naquilo que foi só o melhor concerto da Semana Académica de Lisboa. Semana Académica no Porto e o Edson. A janção foi simplesmente o melhor núcleo. Esteve lá, é o melhor núcleo nacional. E foi um momento épico que eu vou recordar para sempre. O Ed Beguinho marcaram a Semana Académica. Não acho que precisava de haver isto em Portugal. Todo o empenho que colocam no que fazem estão de parabéns. E para mim o Ed transmite o melhor vibe do tempo. Foi um momento muito sentido, só tenho mesmo a agradecer. Cara, quando eu canto, faço tudo de magia do nosso time. Como se o Ed Beguinho não consegue. Sem dúvida o melhor concerto é que foi nos últimos tempos. Obrigada. Mas digas, todos os mortos querem me levar para o mundo e eu não sei se vão. Vou dizer que eu não vou, não vou parar. Não vou parar, enquanto eu venho. Qual é o dia do que a turma é fake? Tenho a turma toda quanto a pegue. Ou é que tem motivação desse swag, niggas? Pergunta a tua querida que eu sou flevo, niggas? Ela chufa a dito numa sexta. A porta a fora dá-me, eu sinto o flego. Eu supongo em qualquer circunstância, só faz até milhões. A gota como o Zana Zara deu os rap. A party acabou, mas sobraram umas quantas garrafas sem tampa na table do quarto. Veja, são tantos e tantas à volta que quando das conta sentes-te enterrado. O mundo gira à minha volta enquanto eu gira a turma no turma se fica enjoado. Não vou dar gol, passa mais um, tô drunk. Eu sou YOLO, YOLO, after party no quarto. Ei, eu falo tudo o que quiser. Ei, o que tu sonhas estou a viver. Ei, maior santo e maior bandida. Mas ela também é bandida, baixinha, gostou de outra vida. E com tanto fumo a minha volta, normal conflito com a mente poluída. Digo, não há medo, faço a merda no momento. Eu atago quando me defendo. Ela critica duplas de agosto. God damn, eu chamei essa maluca de setembro. What the fuck go? Não é daqui a game of. Niggas a falar do que eu já sei, bro. Estou a dizer que a turma cheira a guest hoje é baita. E podes que é gasap toda baita. Então num tomo armário eu sou. E fiz os meus players a marcarem gol. E diz essa duca que eu estou a dar o gol. E é esse talento que está a apagar o fogo. Niggas, não. Tantas garrafas em cima da table. Eu sei que só vou parar quando já não haver vibe. Na paria que eu vou me sumar. Más quantas garrafas na table. Nos digas todos loucos. Querei levar pra um mundo conosco. What the fuck? 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 Onde é que eu vou me sumar. Más quantas garrafas na tempo. Nos digas todos loucos. Querei levar pra um mundo conosco. Onde é que eu não vou parar. Não vou parar. Enquando vai vai. Na paria que eu vou me sumar. Más quantas garrafas na tempo. Nos digas todos loucos. Querei levar pra um mundo conosco. Onde é que eu não vou. Não vou parar. Não vou parar. Enquanto vai vai.